Que time esses jogadores são revelados, certo? Cássio, quem fala primeiro ganha. Grêmio. Grêmio. Guarani. Foi o Grêmio, foi o Grêmio. O Everton do Palmeiras. Corinthians. Caralho, tá milhão, porra. Rafael Veiga. Curitiba? Curitiba. 2x1, hein? Gustavo Gomes. Libertar. Ele sabe, isso que é foda. Caralho, mano, que porra é essa? Renato Augusto. Corinthians. Flamengo? Flamengo. Dale. Mbappé. Mônaco. Esse cara tá maluco, tá? Esse cara tá milhão, porra. Rafael Leão. Esporte. No Recife? É isso mesmo. Haaland. Molde. Ih, cara, tá milhão, hein? Que isso? Kaleri. Kaleri. Ausboy. Ele já sabe, safado. Você fez a mesma lista que ele, né? É, isso. E pra encerrar, pra encerrar, é... Fagner. Vasco? Não. Corinthians. Corinthians. Foi o Corinthians? Ah, foi o Corinthians. Silvone ganhou injustamente.